Vem cá e deixa eu te contar Relaxa que o tempo não vai mais parar Pra ver o que eu passo e como eu passo é maior Que um mero acidente de uma transa casual Meu Deus do céu, se tu existe eu rezo, eu pago, eu me alisto Eu sei lá Meu amor, as coisas não precisam ser assim Pega uma tegetone com um copo de gin e vai dançar A noite é o teu par E se por acaso ela estiver ocupada É só me dar um toque, eu não tô fazendo nada Meu irmão, me parte o coração Saber que o agora há muito tempo foi embora E saiba que também A gente só se encontra se desencontra Meu amor, as coisas não precisam ser assim Pega uma tegetone com um copo de gin e vai dançar A noite é o teu par E se por acaso ela estiver ocupada É só me dar um toque, eu não tô fazendo nada A música mais bonita do Grilo tem que ter Um bilhão de curtidas Dez mil cópias vendidas Lotares, páginas e avenidas E tocar o coração das rádios Brasil afora, os cem mil dólares A hora só pra conversar Massa, massa, genial Retro chiclete, gostei demais Agora vamos trocar toda essa roupa Cortar o cabelo, pintar o cabelo Fazer cara de mal, colocar o que nos escuta Show de bola Vamos ficar rico, é tempo, vamos ficar rico, né? Pô, a gente pode botar um solo massa aí, hein? Quem gosta de solo é minhoca A música já tá longa demais Bora acabar isso aí Só me dar um toque, eu não tô fazendo nada